Olá pessoal, eu me chamo Amanda Cagliari, sou bolsista de iniciação científica sob orientação do professor Dr. Pedro Delbianco Benedetti, no projeto intitulado como Avaliação de diferentes processamentos para elevar o teor de proteína não degradável no rumo em do farelo de algodão. Atender as exigências nutricionais dos bovinos de corte é essencial para que eles desempenhem o seu máximo de produção. Então, atender as exigências de proteína metabolizável para os animais, para os bovinos de corte, de médio e alto desempenho é essencial para maximizar esse crescimento produtivo desses animais, pois a proteína microbiana não é suficiente para suprir essas necessidades proteicas desses animais de alto desempenho. Alguns alimentos proteicos, então, são utilizados na alimentação dos animais a fim de atender essas exigências nutricionais de PDR, que é a proteína degradável no rumo. E as principais fontes, então, proteicas hoje utilizadas são o farelo de soja, o de algodão, o de amendoim e o caroço de algodão. Esses alimentos, então, eles passam por alguns processamentos, que tem, então, que objetiva proteger da degradação ruminal e os processamentos mais utilizados, então, nesses alimentos, nesses ingredientes que são inclusos nessa dieta desses animais são os processamentos térmicos e a adição de alguns compostos orgânicos, como o tanino e a xilose. Então, hoje em dia, existem algumas técnicas in vitro que têm intuito, então, de avaliar como esses alimentos se comportariam dentro de uma dieta para ruminante e quais seriam os resultados que esses alimentos trariam quando inclusos na dieta. Essas técnicas in vitro, então, elas possuem algumas vantagens, como baixo custo de execução, elas trazem uma confiabilidade nos resultados, elas excluem, então, a necessidade de utilização de um grande número de animais fistulados, elas nos permitem avaliar um grande número de amostras simultaneamente, além, então, de que a gente tem a possibilidade de testar substâncias ou alguns medicamentos que possuem, que podem possuir potencial de toxicidade para esses animais sem causar prejuízo à saúde animal. Então, as principais técnicas utilizadas hoje, as principais técnicas in vitro hoje utilizadas são a digestibilidade in vitro da matéria seca e a produção cumulativa de gases in vitro. O objetivo, então, desse estudo, ele foi avaliar os efeitos de quatro diferentes métodos de processamento, a fim de aumentar o teor de PNDR, proteína não degradável no rumen, sobre os parâmetros de fermentação ruminal do farelo de algodão, utilizando, então, sistemas in vitro. O nosso estudo, ele foi executado no Instituto de Zoltequinha, na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo, e o nosso estudo, então, contou com seis tratamentos. O controle N, que era o nosso controle negativo, o qual era composto, então, apenas por farelo de algodão convencional, autoclave, que era o farelo de algodão submetido ao autoclave com adição de 2% de estilose, tanino, o nosso farelo de algodão, então, com adição de tanino, forno micro-ondas, onde o nosso farelo de algodão, ele foi submetido ao forno micro-ondas com 2% de adição de estilose, forno convencional, onde o farelo de algodão foi submetido ao forno convencional com adição de 2% de estilose, e o nosso controle positivo, o qual era só e pés, farelo de soja protegido, que hoje em dia também é utilizado muito na alimentação dos animais. A gente utilizou, então, dois sistemas in vitro para fazer os testes. Utilizamos o sistema de produção de gás, onde consistia, então, na incubação do substrato, na incubação do ingrediente dentro de frascos de vidro. Esses frascos de vidro, então, eles eram compostos, então, além da amostra de alimento, então, dentro desses frascos ia um inóculo ruminal e uma solução tampão. Esses frascos, a tampa desses frascos, elas possuem transdutores de pressão, do qual eles eram responsáveis, então, pelo registro da pressão acumulada dentro desses frascos em tempos pré-determinados. Então, esses frascos, eles ficavam dentro de uma incubadora a 39 graus, sob agitação constante por 48 horas. A gestibilidade in vitro da matéria seca, ela era, então, realizada da seguinte forma. Existiam quatro jarros, então, jarros de fermentação, em condições similares de temperatura e agitação dos frascos da produção de gás. Dentro desses jarros, então, eram inseridos saquinhos de papel, filtro, que dentro deles, então, continham uma amostra com peso conhecido e uma solução tampão, além do inóculo ruminal, que também era colocado dentro desses jarros, a fim de realizar a degradação do material. Então, aqui nessa tabela, eu trago os efeitos dos diferentes métodos de processamento aplicados à farela de algodão em cinética urinal, produção total de gás, digestibilidade in vitro da matéria orgânica e energia metabolizável em sistema de produção de gás. O que a gente consegue observar na tabela, então, é que o tratamento de forno convencional, ele teve uma menor taxa de fermentação, quando comparamos aos outros tratamentos. O tanino, então, ele teve menor valor na produção de gás, de 24 a 48 horas, menor produção de energia metabolizável e digestibilidade da matéria orgânica. No controle positivo, então, quando comparado aos outros métodos, teve os maiores parâmetros, tanto de taxa de fermentação, produção de gás, digestibilidade e energia metabolizável. Nessa outra tabela, eu trago outros parâmetros analisados, que foram pH ruminal final, produção total de ácidos graxos voláteis, os perfis de ácidos graxos voláteis e concentrações de nitrogênio amoniacal. A gente consegue observar, então, que o controle negativo, ele teve uma maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, quando comparado aos outros tratamentos. E a gente consegue observar, então, que o tanino teve menor produção de butirato, de isovalerato e dos ácidos graxos de cadeia ramificada. Então, como conclusão do nosso estudo, a gente percebe que o tanino, tratamento de tanino e do forno convencional, eles demonstraram ser eficientes na proteção da proteína do farelo de algodão com relação à degradação ruminal. E, portanto, o farelo de algodão com tais processamentos, ele possui potencial para ser utilizado como possíveis fontes alternativas de PNDR em dietas de bovinos de córtex. E muito obrigada!